Representantes de grandes empresas mundiais do setor cafeiro se reuniram nesta semana na sede da Emater MG em Belo Horizonte. Realizada pelo Impacto, o Instituto Pacto Nacional pela Erradicação do Trabalho Escravo, a oficina buscou mapear riscos e desafios da cafeicultura para promover um pacto setorial com ações colaborativas. Essa oficina, na verdade, ela é a combinação desse ano todo de articulação e mobilização da cadeia produtiva do setor cafeiro. Nós temos um grupo de trabalho desde 2017 que discute os desafios do setor, compartilha boas práticas. E um dos nossos objetivos era lançar um pacto setorial para o café, para combater o trabalho análogo à escravidão e promover o trabalho decente nesse setor produtivo. Então, essa oficina de hoje, ela é a primeira de uma série de oficinas. Essa oficina de hoje, ela se destina ao setor produtivo e empresarial para nós debatermos os riscos e desafios sociais do setor cafeiro. A Emater, desde a criação, desde o pacto, ela aderiu. Então, nós temos participado, via a cadeia produtiva do café, dessas discussões, das construções dos documentos, que são documentos que são validados junto ao setor cafeiro. As próximas etapas do debate vão visar a sociedade civil e os agentes de governo. A ideia é que o documento oficial seja lançado na Semana Internacional do Café de 2024. A Criação da 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 Criação da